Sabe aquele momento em que você fica subindo o feed de uma conversa no WhatsApp infinitamente para procurar uma mensagem importante? Pois bem pessoal, o WhatsApp já está praticamente liberando uma nova atualização que vai resolver essa questão. Se chama então a opção de fixar uma mensagem em uma conversa ou que seja em um grupo. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois bem pessoal, é isso mesmo, o WhatsApp está sempre inovando, trazendo melhorias e agora traz aí essa nova função. Por enquanto ainda não está liberado para todo mundo, somente em fase beta. E saiu então essa notícia lá no WhatsApp beta, temos até esse print para você ter certeza que sim. Se trata de novidade que está para ser liberada e promete pessoal. Agora chega de estar procurando mensagem, você pode sim fixar uma mensagem importante para você depois acessá-la e aí não ter dor de cabeça para achar aquela mensagem importante. Até agora sabemos que ela vai funcionar aí em grupos, em bate-papos ali, em grupos específicos e também ali em conversas individuais. Então é uma função que vai te permitir ali, clicando na mensagem, vai aparecer algumas opções, inclusive no caso a de fixar, né? Ali a opçãozinha de fixar. Então realmente é uma novidade interessantíssima das últimas atualizações do WhatsApp. Essa é uma função que todos estavam aguardando. E aí, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você vai utilizar realmente essa função, comenta aqui embaixo. E aí, para você não vai ter utilidade. Comenta aqui também. Então é isso, qualquer novidade do WhatsApp a gente vai trazer aqui. Então se inscreva no canal e até o próximo vídeo.